Mundo dos bichos Será que a poupera é cega? É quase, ela enxerga pouco, porque quase não precisa da visão. Ela vive em túneis onde não tem luz, por isso ela usa os outros sentidos para se orientar. Como o olfato e o tato, que são bem desenvolvidos. Ela usa esses sentidos para se deslocar dos túneis que ela mesma cava, para procurar alimentos.